A tempestade foi o que te fez mudar De tempestivo a regular O teu peito amassado foi o que te fez entender Que nenhum grande amor merece tanto cuidado Tal como você Nos teus olhos quebrados pelo fim Sonho bom Contou-se um mosaico de lágrimas De cacos ao chão Do teu desequilíbrio químico, físico e emocional A descoberta de um caminho original Para viver Se o coração bate na cabeça A vida se torna invenção Felicidade deixa de ser Substantivo de abstração Se o coração bate na cabeça A vida se torna invenção Felicidade deixa de ser Substantivo de abstração A vida se torna invenção A vida se torna invenção Obrigado.